Nas casas, balões, fitas e homenagens com pétalas de rosa e fogos de artifício. Cerca de 3 mil devotos se reuniram em honra ao santo. Alguns em agradecimento, já outros para alcançar alguma graça, mas todos unidos pela fé. Agradecimento, em primeiro lugar, a Deus e a São Judas Tadeu, que é o nosso intercessor nas casas dos impossíveis. Só agradecer, tudo de bom que acontece na vida da gente, todos os dias. Eu estou pedindo, estou obedecendo, sou muito devolta a São Judas Tadeu e todos nós estamos aqui. Os fiéis lotaram as celebrações durante todo o dia. Nós, como que fechamos, né, todos os tempos, nesse momento em que nos reunimos, nos reunimos, todas as comunidades da nossa paróquia para prestar a nossa honra, prestar o nosso louvor a São Judas Tadeu por aquilo que ele representou como apóstolo do Senhor. A devoção por São Judas Tadeu começou no Brasil, na cidade de São Paulo, e desde então espalhou-se por todo o país, apontado como um poderoso intercessor. Ele levou o Evangelho às pessoas, levou o Evangelho a outros povos.